Oi, amores, amoras, delícias e delícios. Ai, tem coisa na vida que só rindo, né, gente? Fazer uma pergunta, mas ó, é pra responder com sinceridade, hein? Você é o tipo de pessoa, Deus a abençoe, ou é o tipo de pessoa, vai se foder? Tá, já vou explicar, calma. Calma, gente, calma. A gente vive num Brasil que é super cristão. Eu também sou, sou cristã. Eu sou espírita kardecista, que é uma religião cristã, porque acreditamos em Cristo, ok? As pessoas confundem um pouco isso, mas não custa a gente também explicar com paciência. Tá explicado? Então, o kardecismo, que é o espírita kardecista, é uma religião, religião, religião? É uma religião. Uma religião cristã, ok? Porque acredita em Cristo e segue os caminhos e os desígnios de Jesus, que é o nosso maior mestre de todos os ensinamentos, né? E taca que iluminador nela, que ela gosta. Taca, 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 taca. Gente, o negócio é o seguinte. Aí, quando eu fiz a pergunta assim, ó, se você é um tipo de pessoa, Deus a abençoe, ou é um tipo de pessoa, vai se foder, é pelo seguinte. Primeiro, eu aprendi que Deus tá lá no canto dele fazendo os milagres, curando doenças, sarando feridas, tristezas, amando e perdoando, né? Que a função de Deus é essa, é cuidar dos seus filhos. Ok. Mas a gente não tá aqui pra falar de religião, não, tá? Vamos relaxar com isso. Eu tô aqui pra fazer o seguinte. Gente, eu tava vindo pra cá agora, aí eu parei em dois faróis. Em um farol, uma moça falou pra mim, Deus a abençoe. No outro farol, um rapaz falou pra mim, vai se foder. E aí, eu fiquei pensando, qual dos dois tem mais valor? A menina com seu Deus a abençoe, ou o menino com vai se foder? Vamos entender. Nesse caso, a minha intuição diz que eu devo dar mais valor ao rapaz que mandou eu me foder. Sabe por quê? Porque pelo menos ele não tomou o santo nome em vão e foi sincero. Sem meios termos. Ele foi sincero. Ele foi injusto comigo, porque mandou eu me foder, porque eu não quis comprar um negócio que ele tava vendendo no farol. Ah, não sou obrigada a comprar. Eu compro se eu quisesse, se eu estiver precisando, né? Ah, não, não foi comprando nada, esquece. Foi limpando o vidro. Ele queria que eu desse uma caixinha pra ele, porque ele tava limpando o vidro. Gente, aqui em São Paulo isso é muito comum e tá na cara, na cara, que é pra usar drogas. Então eu não ajudo. Esse tipo de gente, assim, eu não vou sustentar vício de ninguém. Não ajudo. Desculpa, lamento muito. Não dá. Não sei qual é a sua opinião sobre isso, mas eu não ajudo. E aí eu não quis, não quis deixar ele limpar o vidro. Eu falei, não, 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 não. Não sei se ficar meia hora, não, 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 não. E ele disse, não, não, não. Não, pra você não dar dinheiro pro sustentar o tráfico, pra não sustentar o vício. Ajudar a pessoa a se viciar ainda mais. Eu penso nisso. Então, não dei. Aí, esse mandou eu me fuder. Né? Ah, vai se fuder. Tudo bem, né? É o que ele pensa mesmo. Se fuder até que é bom, às vezes. Então, paciência. Só que não farou. Depois, uma garota parou com um suposto bebê no colo. Eu não vi bebê nenhum. Não dá nem pra acreditar. E é tanto charlatanismo. É tanta mentira. É tanta falcatrua em São Paulo que você não consegue. São Paulo não, não é no Brasil inteiro. Que não dá pra acreditar nas pessoas, assim. E é muito difícil pra gente ficar julgando quem é, quem não é. Então, você tem que tomar uma posição ali. Falei, não, não vou ajudar. Ela tava com o suposto bebê no colo, com uma manta jogada, tudo coberto assim e fazendo assim, ó. Aí, ela bateu lá no meu vidro. Aí, eu olhei e fiz assim. Só fiz assim, ó. É bem simpático. Eu dei um sorrisinho. Falei, como quem diz? Não, moça. Eu não tenho dinheiro. Obrigada. Aí, ela pegou. Olhou pra mim, assim que tinha um pedacinho que saiu do meu vidro aberto, assim. Aí, ela olhou pro meu vidro, assim. Olhou pra ele no meu carro. Olhou pra mim e falou assim. Deus abençoe. Só que o Deus abençoe dela foi bem um vai-se-foder. Viu? Tinha nada de Deus abençoe ele, não. Porque ela fala, ela usa essa frase. Deus abençoe com todo mundo que ela para no farol e que não dá nada pra ela. Então, esse Deus abençoe dela tá na cara que é um vai-se-foder. Agora, tá errada. Tá errada duas vezes. Primeiro, porque não consegue nem força pra ser sincera. De falar, vai tomar no cu, então. Entendeu? Não consegue. E fica usando o nome de Deus pra falar Deus abençoe como se essa frase fosse assim, ó. Jogada ao léu. Entendeu? Deus abençoe. Gente, quando você vai falar Deus abençoe pra alguém, você tem que ter amor por aquilo que você tá falando. Você tá pondo Deus na história. Entendeu? Ela sai de carro em carro falando Deus abençoe e ela virou o quê? Uma santa que sai abençoando os carros? Ah, para, gente. Tá na cara que ela... E com a cara que ela fez porque eu não quis dar dinheiro pra ela. Aquele Deus abençoe me fez até mal. Entendeu? Deus não tá nem ali naquela boca. É o tipo de oração que não passa nem do céu da boca. Para, gente. Pelo amor de Deus. E aí, eu prefiro, gente, sincera. Eu prefiro o menino que mandou eu me fuder porque eu não comprei porque eu não dei dinheiro pra ele limpar o carro. Entendeu? Ó, eu prefiro as pessoas vão se fuder do que as pessoas Deus abençoe. Nesse sentido. Porque eu gosto de gente sincera. Gosta, cara. Fala, elogia. Pode, fica à vontade. Não gosta? Fala também, caralho. Não tem problema nenhum. Eu sou o tipo de pessoa que sei lidar perfeitamente com as críticas, com todo mundo. O que eu ouvo, o que eu vejo de gente falando merda aqui nessa página. E eu tô aqui, ó. super tolerante, super, super, super do bem. Eu quero ser paz. Eu quero paz. Eu quero luz do mundo. E olha que eu ouço cada coisa e dá vontade de dar umas voadoras às vezes que vocês nem imaginam. Mas eu não dou. Eu não dou. Eu tô aqui, ó. Linda, maravilhosa. Só na minha maquiagem. Combinado assim? Então, eu tô aqui passando só pra matar a saudade de vocês e pedir pra que vocês não sejam uma pessoa Deus abençoe. Se for falso. Seja. Vai se fuder. Pelo menos vai falando a verdade. Prefiro gente verdadeira. Combinado assim? Da minha parte, ó. Deus abençoe. Um beijo.